vamos ver se dá alguma coisa que barulho bonito mas eu tô quase engano Um ataque do coração já De andar com essa porra aqui, cara Toda esquina que eu vou tem polícia, mano Toda esquina, todo lado, todo canto Tudo que eu vou tem polícia Velho, como é que pode uma coisa dessa Velho Todo canto, mano É, fica foda, fica foda O bagulho se ficar sinistro Tu tá andando Aparece umas pessoas desconhecidas Andando na cidade E, cara, o instinto O instinto do cara que anda, mano É ir atrás, cara Ainda mais Quem encontra uma moto assim Que dá pra botar assim do lado, tá ligado Vai, mano, aí o cara fica atrás Fica alucinado Fica alucinado aquele negócio Olha que bonita tá essa orla, mano Bastante gente E o cara fica andando por aí, mano Os caras ficam olhando pro lado, pá Vai ficar foda Na frente dos homens eu não vou 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 É doido, caralho Mas, pá, cara Na época da Twister era mais Era pior, tá ligado Vai, eu ia atrás de todo mundo, velho Todo mundo Na noite eu sempre Eu nunca ia pra casa Sem um rachinho Negócio assim Sempre dava alguma coisa, cara Sempre Olha o camarão É, fodido Calma aí, Just Dá mais uma banda Pra essa orla Já que eu não arrumei nada Com aquela falqueira Falqueira é top, mano Porra Eu particularmente Eu acho top Moto grande Motarde Eu particularmente Eu curto mais moto Motarde, cara Pá, motarde é foda Pra caralho Esse escape é muito fiasquento, mano Muito fiasquento, cara Eu chego a Eu chego a ficar com vergonha De andar Bagulho, velho Tão fiasquento Que essa porra Eita Não faz isso, mano Não faz isso, rapaz Os homens lá atrás, caralho Mas vai tomar no cu, velho Eu vou botar escapamento Eu colocar escapamento Acontece isso aí, mano Caralho, borracha Dá licença 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 Ah, os homens ali na frente, mano. Vai tomar no cu, velho. Ah, estacionelo. Ai, caralho. Desculpa. Desculpa, patroa.